Uma vez eu fui numa festa e conheci uma mina lá. E aí a gente ficou de beijo e tal, e depois ela me passou o WhatsApp. E aí a gente começou a trocar uma ideia e tal, e marcamos de sair, saímos e pô, fomos arrangar, ela comeu pra caralho. E depois a gente foi, a gente foi pra minha casa, não tinha ninguém e tal. E aquele quente, aquela coisa gostosa, um momento bom. E aí eu fui tirando a roupa da mina e quando eu tirei a calcinha dela, a mina tava fedendo, mano. Não é por nada não, mas tava com cheiro podre mesmo, sabe? Tipo, azedo. Na hora aquilo, me broxou. Mano, eu tava duro, o trem amoleceu e ela sem entender, veio e pegou assim em mim. E quando ela passou a mão e viu que o bagulho tava mole, ela começou a rir, mano. Começou a rir da minha cara. E aí eu não sabia, tímido, com vergonha, em vez de ter falado pra ela, então vai tomar banho. Eu fui mal carinhosa, falei pra ela, pô, eu não sei o que aconteceu. E ela ficou fazendo piadinha e tal. E eu falei, bora tomar um banho, vamos tentar outra vez que vai dar certo. E ela, tão vamo e tal. E a gente levantou e tomou um banho e aconteceu. Ela já tava cheirosinha e deu tudo certo. E no final, ela nem ficou sabendo que o cheiro era porque ela tava fedendo mesmo, porque eu não tive coragem de falar. E o paia é que ela vai comentar com as amigas dela que eu broxei. Então, mano, é muito foda isso. Então, não é nem sempre culpa do homem, né? Ou ansiedade, ou medo, não sei. Também pode ser problema da mina, pô. Então, se você tem uma história disso também, manda aí no Instagram pra contar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.